Música Ora boas pessoal sejam então muito bem vindos ao episódio número 11 do Batman Arkham City Tínhamos ficado então a dir atrás daquela caramela que fugiu aqui do Freeze e de mim Porque aí já sabe o destino do Rachel Ghoul Ora, é devido andar com coisa do sangue não é? Ok, vamos lá ver para onde é que a caramela foi Ok 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 Estás-me a deixar cada vez mais A Nora ou Batman O que é isto? Isto não é nada que interesse, não é? Nada que interesse A minha missão, isto são missões secundárias Bem, eu vou-me a procurar o sangue Estava mesmo ali o pé do sangue, pá Ui, ainda estou a despocar por acima, o pé do sangue, está aqui, está aqui o sangue Isto é sobre o Rache ou a sua filha? O Penguin teve um dos assassinos de Liga emprisonados no museu Eu reconheço a insignia, ela é um membro de Talia's elite guard Eu sabia! O que é isso sobre aquela mulher que faz-te instantaneamente a pessoa mais importante no seu mundo? Talia não é o objetivo, Vagra Eu encontrei o sangue em Rachel Ghoul Ok, Bruce, acho que precisas de ir atrás dele, mas por favor, fique foco Não deixe-la entrar no caminho de novo Eu tenho de saber é para onde O Cagaja subiu lá para cima Tenho a necessidade absoluta de que ela subiu lá para cima, pá E aí não estou o raste de sangue Essa que é essa, pá Ui, que eu não tinha visto isto Ui Agora o 3, cá está Vamos lá detenar aqui Eu vou apanhar aqui mais um coisinho Mais um troféuzito, só naquela Este era fácil Ora mais um pedaço de sangue Tudo no caminho correto Vamos lá ver se eu encontro Caramel Onde é que será que ela foi? Ah, cá está Mais um raste de sangue Eu vejo que você enviou um pedaço de dados sobre a Liga de Assassins para o computador Oh, e outra pedaço de equipamento Mais uma bota de sangue Mais uma bota de sangue Mais outra Está ali outra Ui, estás a pingar a bueche a bala Ui, para lá Ui, para lá Está lá, vamos lá subir Então, vamos lá subir também Ali este Vamos lá subir também Ali este Pum Tal Tal Você voltou ao museu? O museu está deslocado Os museu estão deslocados Aqueles caras que foram desbloqueadas Eu sabia que deveríamos ter matado Porque o que é o plano? Vamos lá Vamos lá Vê-lo Vê-lo Opa-cad Na boca Bem Vou também desbloquear já agora Este Vamos ver o que é que há aqui para dentro Agora Metro Metropolis Está desbloqueado Abre de Sesame Oh, mais um troféu Ah, viste como o povo gosta Troféus Bem, a outra para onde é que foi? Outra que estava aqui a rastro de sangue da gaja Bem, antes de mais, vamos melhorar aqui então Um pouco Ora, bate garra Bate arango De choque No trilhamento de fogo Pode ser este Parece-me bem Melhorado Agora Ora Ora Ela anda a atrapalhar para cima E eu também vou Como é que eu vou? Não sei Mas vou Ok Ah, bonica Ele foi mais Ok Ok Deixa-lá ver Deixa-lá ver Está ali Já consegui-lá ver Está ali Ok Ok Já percebi Ele está aí para aqui Estou a ver as gotas de sangue Exato Vamos Capturar a maluca Estão a te dar uma Vou te dar uma É E depois Vamos para o seu território Veja como ele gosta Já era Aparece Todas as câmeras no Sector 1 estão abaixo O seu cara vai voltar O seu cara vai voltar logo logo Não Estou a ver 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 O que será daISH O que significa? Toro O sangue头 Já está quente O único jeito na qual vou encontrar aquele assassinato É que elết morejwią Perdoe-me. O que é que se passou aqui pá? Então? O que é que se passou pá? A única forma de encontrar rage é encontrar um tracker sobre aquele ninja. Preciso entrar perto. O que foi que foi que era? A respiração! Jum! Jum! Espere-te! Ela só vai continuar a viver porque o grande Ra's al Ghul permitiu-lhe. Hã? Que é isto? É o Robin! Olha o Robin! Anda maluco! Não segue-nos. Eu não precisava de sua ajuda. Realmente? Então, parece que era uma coisa que eu tinha dentro de controle. Por que o Alfred te enviou? Ele estava preocupado com você. Ok. Fale isso. Fale isso analisado e começar a procurar os hospitais e as ruas de emergência. Ninguém com esse sangue estará morto dentro de 24 horas. Quanto sangue é? Oh, é o seu, não é? Eu vou chegar para os hospitais e voltar. Você precisa de minha ajuda. Eu posso lidar. Você está precisando em Gotham. As coisas podem ficar pior. Muito pior. Você acha? Frank? Se o Strange realmente sabe quem você é... O que acontece se ele diz a todos? Como você... Confira-me. Eu vou encontrar um jeito. Tem calma, Robin. Tem calma. Tranquilo. Se você me precisa... Você sabe onde eu sou. Eu sei. Agora, vá. ''Woo''. ''Braso''. A capinha dele... É muito feia, pá. ''Lançador de cabo... Estou a gostar'' ''Gostei da armazita'' ''Obrigado ao Robin'' ''Eres um gandá bacano'' Cá está, personagem do Robin, ganda maluco. Bom, então temos de seguir o tracker. O localizador que nós me deixamos... Oh, para onde é que o gajo já foi? Se eu não posso ir para aqui? Eu ouvi que ele apenas ouviu. Ele está voltando. Ninguém sabe como, mas ele vai. Eu tenho certeza que eu tenho um caraças. Vá, vá um pata-pé pelos beisos. Olha... Malhote! Tau! Queres mais? Vamos lá! Há uma futebol agora! Pumba! Já fostes! Já já és do beisebol. Pumba! Pumba! Ah, deixo-te uma chapada! Tu! Não fujas, balhote! Não fujas! Vinda cá! Pau-pau! Há Van Damme! Bem... Vamos subir lá para cima. Não devemos estar muito longe. Então, vamos a ficar direto. O Batman salvou o Freeze do Penguin. Pumba! Estão trabalhando juntos? Ah... Pumba! Tu já fostes! Pumba! 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 É o Batman! Ele está caindo as asas! Pegue-os! Você percebeu quantas pedras você deixou para me romper? Eu vou te contar o que eu sei! Eu te digo, cara! Ele foi lá! Você está vendo as coisas! Não! Venha lá! Eu não sou o Batman! É o Batman! É o Oracle! Eu estou indo para o fundo. Dentro da superfície, Gotham é uma mazinha de velho e de arroz. O meu sinal pode ficar fraco. Procure de ficar ligado. Rerrutando a cobertura de satélite adicional agora. Boa sorte, Bruce! Aqui não estou só frio, estou frio e cheio como estou estando em algo... Batman! Tem! É o Batman! É o Batman! Minha círita! Ficou empolgada! Apontece! Que círita! Ficou empolgada! Ficou empolgada! Ficou empolgada! Vamos continuar... Nas redes sociais, Facebook, Twitter, basta procurar C.C.Cobie E partilhem também estes vídeos nas vossas redes sociais com os vossos amigos Daqui é tudo, C.C.Cobie, over and out, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho